Olha, uma fofoca acaba em confusão e em morte de uma mulher lá em Minas Gerais. Confusão aconteceu entre oito pessoas após boato de traição. O jovem de 20 anos não resistiu e morreu no hospital. Tudo isso intriga ali dentro de uma mesma empresa, que todas essas pessoas trabalhavam, com exceção dessa moça que acabou falecendo. A mulher foi esfaqueada durante uma briga entre oito funcionários de uma empresa de alimentos na cidade de Florestal. Que fica no interior de Minas Gerais. O incidente aconteceu na última quinta-feira e a vítima, como eu disse, era a única pessoa que não era ligada a essa empresa. A jovem Ana Luíza de Marcílio, de 20 anos, foi esfaqueada após uma fofoca contada por uma das mulheres envolvidas na briga. Segundo as autoridades, uma das funcionárias estava trabalhando na companhia do marido quando a outra mulher, acompanhada do companheiro, duas irmãs e duas amigas, foram até a porta da empresa tirar satisfações sob uma suposta traição. As mulheres começaram a brigar, então uma pegou a faca e atacou as duas irmãs. Os suspeitos fugiram após o crime. As vítimas foram encaminhadas para o hospital, mas Ana Luíza, infelizmente, não resistiu. O caso continua sendo acompanhado pela polícia.